Fala pessoal, se tu entrou nesse vídeo querendo saber mais sobre a VAS Cripto, sobre se a VAS Cripto aí é uma plataforma séria, se tá realmente pagando, né, se vai ter sucesso com ela. Realmente, a VAS Cripto é uma plataforma, sim, séria, tá? É dirigida aí pelo senhor Lauri Vargas, que é um brasileiro, sim, que reside aí no Uruguai. Se você quer saber tudo sobre essa plataforma de criptomoedas, fica, é um vídeo rápido, fica comigo até o final, que eu vou te dar todas as informações que você precisa sobre a VAS Cripto, isso mesmo, a VAS Cripto é uma plataforma que tá em evidência aí pela honestidade, pelos pagamentos, né, por não enganar ninguém. Bom, a VAS Cripto, como eu disse, né, é dirigida por esse brasileiro, e o que que você precisa? Você pode fazer, deve fazer um depósito mínimo de 200 reais, né, a porcentagem diária aí é de 5%, né, que você teria, e aí você continua ali investindo, pode dobrar os seus ganhos, né, o que importa é que a plataforma realmente é séria. E os saques? É tão sério que você pode fazer saque durante 24 horas, todos os dias, tá? Então, você pode sacar um mínimo de 20 reais, sendo em PIX ou por criptomoedas. Os pagamentos, a mesma coisa. Então, a VAS Cripto realmente é uma plataforma aí no mercado, né, do mercado digital financeiro muito séria, dirigida por um brasileiro que mora no Uruguai, né, e por isso eu vim aqui te relatar, pois muita gente aí tem dúvida, né, e é uma plataforma de 2024 aí que vem realmente acontecendo, tá? Então, você vai colocar lá o seu valor mínimo, né, e vai render 5% ao dia, e aí você entra ali na plataforma, vai saber mais como funciona, tem tudo explicadinho ali, você vai saber tudo direitinho, você pode fazer esses pagamentos em criptomoedas, fazer em PIX, tá? E é, assim, uma plataforma muito séria, tá? Se você tiver qualquer dúvida, entra lá, que você vai conhecer melhor essa plataforma do mercado digital financeiro, que o pessoal tem aí falado muito dela, mas quando eu digo falando muito, não é de mal, é uma plataforma que tá pagando, que tá funcionando super bem, tá? E realmente aí tem muita gente tendo benefícios com ela. Então, se você quer conhecer, eu vou deixar pra você o site da plataforma VAS Cripto, abaixo aqui nessa descrição e no primeiro comentário fixado. E eu espero que eu tenha te ajudado, até mais! Tchau!